E o corpo de bombeiros foi acionado para resgatar uma moradora de rua que caiu no córrego da Marginal Botafogo, na Vila Nova, aqui em Goiânia. A mulher de aproximadamente 30 anos caiu ontem à tarde, dessa altura toda que a gente está vendo aí nessas fotos registradas pelo corpo de bombeiros. Felizmente, ela estava consciente quando foi resgatada e só teria machucado uma das pernas. Os bombeiros usaram técnicas de salvamento para conseguir tirá-la do fosso. Depois de receber os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao CROF, que é o centro de referência em ortopedia e fisioterapia aqui de Goiânia. Imagina o susto desse acidente aí, cair dessa altura toda. Quem conhece ali a região sabe que é realmente bastante perigoso.